Oi pessoal, tudo bem? Voltei, vim gravar o meu diário de gravidez. Já faz um tempo que eu não gravo, eu sei, mas tá meio complicado arranjar tempinho pra gravar. Então, eu já vou entrar amanhã, amanhã eu completo 19 semanas de gravidez, o que é 4 meses e 3 semanas. E assim, o que é essa gravidez fazendo diferente da outra? Na gravidez da Jennifer eu não tinha muita queimação, não tive tantos enjoos e eu tenho algumas dores também na minha barriga, na parte da direita, que eu não tinha antes. E também acho que pela idade, que eu tô com 32 anos, acho que também já pesa um pouco, porque na gravidez da Jennifer eu tinha 23. Eu acho que isso acaba influenciando em alguma coisa, assim, em questão de... Eu já sinto minha barriga pesar, já dói meu calcanhar, essas coisas eu não me lembro da outra gravidez. Bom, deixa eu ver o que que eu ainda não falei, né? Bom, no último vídeo que eu fiz do diário de gravidez eu tinha falado pra vocês que eu tinha um mioma, né, de 2 centímetros, subseroso. E esse mioma, graças a Deus, eu fiz a minha outra de 12 semanas e ele já não apareceu mais. Então, a médica disse que talvez ele pode ter regredido, né, com os hormônios da gravidez. Muitas vezes ele pode crescer, mas no meu caso, então, ele meio que sumiu, porque ele não apareceu mais. Então, eu fiz a transmucal com 12 semanas, é, não deu pra ver o sexo. Aí eu fui em outra ultrassom, acho que com 16 semanas e 7 dias, que era a semana do aniversário do meu esposo, eu queria fazer uma surpresa pra ele. E aí a bebê não abriu a perna. Não abriu a perna de jeito nenhum, eu virei do lado, a médica mexeu, não deu pra ver. Aí eu fiquei muito, muito ansiosa, aí eu tentei outro ultrassom na outra semana, com 17 semanas e 7 dias, uma semana depois certinho. E aí, desculpa, minha garganta tá um pouco ruim. E aí eu também, o médico, eu fui em outro médico daí, aí o médico não conseguiu ver. E aí, como meu esposo tava comigo, eu acho que ele ficou meio assim, com dó. E aí, ele falou bem assim, olha, a bebê tá de perna cruzada. E realmente, ele mostrou, a perninha tava bem cruzada mesmo. Aí ele falou assim, faz o seguinte, vai lá fora, toma uma água, dá uma andada, come alguma coisinha e volta, que daí a gente vê se dá pra ver. Aí eu fui, fui no banheiro, pulei lá dentro do banheiro, tomei café, comi bolacha, andei, aí quando eu voltei, graças a Deus, a bebê tava de perna aberta. E aí deu pra ver que é outra menina, o nome dela é Stephanie. É, já tem nome, já tinha nome já, antes de saber também. E é isso, e aí eu tô muito feliz, nós estamos muito felizes, né, de receber outra menininha. E a Jennifer, então, nem se fala, porque todo tempo, quando eu fiquei grávida, ela realmente queria ter uma irmã, e eu fiquei com medo, eu falei, meu Deus, a pessoa se vê um menino, eu vou ter que trabalhar com a cabeça dela, pra ela poder aceitar e tal. Aí eu conversava com ela antes, falava, olha, minha filha, é Deus que dá, é o papai do céu que manda. E se vier um menininho, graças a Deus, vai vir, né, que seja com saúde e tal. Mas ela tá muito feliz agora. Eu ainda tô com muita queimação. Desde o começo da minha gravidez, eu tenho muita ânsia de vômito. Eu não chego a vomitar, mas eu fico muito enjoada. E a minha pressão, às vezes, abaixa um pouco também. Engordei até agora, com 18 semanas, né. Engordei 4,5kg. 4,5kg eu engordei. Tô lutando pra não ganhar mais peso. Então, eu tô... Entre as refeições, eu procuro me alimentar de frutas. Eu tomo a vitamina na tele e tomo o ácido fólico também. Bom, deixa eu ver o que mais. É claro que, vindo uma menina, a gente já começou a comprar roupinha e é tudo lilás e rosa e oncinha. Eu amo, amo, amo ser mãe de menina. Mas é isso, então. Eu fiz um relato do meu parto da Jennifer, como eu pretendo fazer também um relato do parto da Stephanie. E eu tô buscando ter parto normal. Se Deus me abençoar e tudo correr bem, tiver tudo bem com a Stephanie e comigo, eu pretendo ter parto normal novamente. Mas é isso, então. Eu deixo aqui o meu... Muito obrigada por você que tá aí assistindo, acompanhando o meu diário de gravidez. Eu peço desculpa por não tá gravando assim com tanta frequência. Mas é isso. As mamães que têm mioma, então, fiquem tranquilas. Tudo vai dar certo, se Deus quiser. A parte mais difícil que seria, no caso, engravidar e você já é engravidada. Então, tudo vai correr bem, se Deus quiser. Mas é isso aí. Fiquem com Deus. Um beijo. Tchau. Tchau.